O novo salário mínimo de R$ 622 começou a ser pago hoje. Cerca de 48 milhões de trabalhadores vão ter os salários elevados. O aumento de 14,13% eleva o salário mínimo de R$ 545 para R$ 622. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 48 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com o novo valor. Vão ser R$ 77 a mais. O que você pretende fazer com esse dinheiro? Pagar a conta, as dívidas, água, luz. No orçamento, no final do mês, geralmente sempre rende mais um pouco, é sempre melhor um pouco. Geralmente a gente gasta na alimentação. Com R$ 77 a mais, que é a diferença do novo salário mínimo, o trabalhador vai poder comprar uma cesta básica como esta, com arroz, feijão, farinha, milho, coiabada e outros produtos, por R$ 48,90 e ainda vai sobrar um troco. Para o governo, o reajuste do novo mínimo vai representar despesas de R$ 23 bilhões por ano aos cofres federais, para atender principalmente os benefícios sociais, como aposentadorias e pagamentos de pensão. O aumento do salário mínimo, ao influenciar os benefícios sociais e também ao influenciar os rendimentos no mercado de trabalho, ele desloca a demanda em função do crescimento da renda desse grupo. Ou seja, não é apenas mais dinheiro na economia, mais demanda no mercado interno, mas é também uma demanda direcionada aos setores de mais baixa renda, o que ajuda a melhorar a desigualdade e o aumento de bem-estar. Ainda segundo o IPEA, os novos recursos injetados no país vão beneficiar principalmente os setores de alimentos, remédios e vestuário. Pela lei aprovada em 2011, o salário mínimo será reajustado até 2014 pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto de dois anos anteriores. Pela lei aprovada em 2011, o salário mínimo será reajustado até 2014